Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É sempre uma alegria poder estar junto com vocês a cada final de semana. Bem dizendo o Senhor por tantos dons e tantas graças que recebemos do Senhor. Na próxima segunda-feira, dia 11, nós vamos comemorar Nossa Senhora de Lourdes. É também na Igreja o Dia Mundial do Enfermo. Ou dos enfermos. E nós temos sempre uma mensagem especial do Santo Padre para esse dia. E também uma reflexão muito séria sobre como é que nós trabalhamos na pastoral dos enfermos, pastoral da saúde, como temos assim trabalhado para que não falte a presença da Igreja junto aos enfermos ou idosos ou que não podem sair de casa. Seja nas suas residências, seja nas clínicas, seja nos hospitais. Ou seja, em casas assim de recolhimento, de uma forma ou outra, para que realmente sejam aqueles que não têm mais a possibilidade de deslocar-se. Tenham a palavra de Deus, tenham a Eucaristia e tenham essa comunhão com a Igreja. São muitas, muitas frentes, meus irmãos e irmãs, que existem. E uma das frentes muito importantes, principalmente essa frente, que o Dia Mundial dos Enfermos, a ser celebrado, nessa segunda-feira, nos ajude a tomar consciência dessa nossa bela e importante missão. Pastoral da saúde ou dos enfermos, conforme for a diocese chamar, o importante é que não falte a presença da Igreja junto às pessoas que, por uma razão ou outra, não podem mais se deslocar da sua casa, do seu hospital, da sua cama, da sua clínica para ir à comunidade. Então é hora da comunidade, através dos ministros, ou dos padres, ou diáconos, irem até os enfermos. Nós estamos celebrando, nesse final de semana, o quinto domingo do tempo comum. E nesse quinto domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, nós temos como dizer como a experiência de Deus nos envia em missão. A leitura do Evangelho, desse domingo, continuamos a ler Lucas, como é o ano C mesmo, Jesus estava no lago de Genezaré e a multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago, os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Jesus, subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Jesus chama justamente essa missão e começa a pregar ali da barca de Pedro. Depois, quando terminou de falar, disse a Simão, Avança para as águas mais profundas e lança as nossas redes para a pesca. Nós trabalhamos a noite inteira, nada pescamos, somos pescadores profissionais. Mas em atenção a tua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram e apanharam tanta quantidade de peixes que as redes se rompiam. Aí eles pediram ajuda para levar até a margem. E Simão Pedro, ao ver isso, se atirou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. E todos estavam com ele, tiveram o mesmo espanto. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Porém, Jesus disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Essa é uma palavra que no ano vocacional, como nós vivemos aqui em nossa arquidiocese e todo o sul do Brasil, já tem esse trabalho vocacional também, e o tanto outras dioceses. E no ano, que vamos ter também, todo um trabalho vocacional em setembro, principalmente congresso vocacional. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, a experiência do encontro com Jesus Cristo, faz com que nós nos prostremos diante dele e sejamos chamados para uma missão, para um serviço. Jesus continua pregando, ao mesmo tempo, somos chamados a confiar na sua palavra, em atenção a tua palavra, lançarei as redes, sermos obedientes ao Senhor, e ao mesmo tempo ver a experiência, de ver que, obedientes ao Senhor, as maravilhas acontecem. E Ele nos dá essa missão. Do oravante, serás pescador de homens. Meus irmãos e irmãs, essa é uma palavra que deve nos fazer pensar também sobre cada um de nós. O encontro com o Senhor, assim, nos faz experimentar que somos pecadores, mas chamados a uma missão. Aliás, esse é o mesmo contexto da leitura de Isaías, leitura primeira, desse quinto domingo. Ou seja, é que fala que no ano da morte do rei Osías, Isaías, Isaías fala, eu vi o Senhor sentado num trono de grande altura, e seu manto estendia-se pelo templo. Serafins a seu lado, clamando, Santo, Santo, Senhor, e as portas em seus gonzos, e o templo é cheio de fumaça. E aí Isaías tem aquela atitude de Pedro também. Eu estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que tiraram do altar com uma tenaz e colocou na minha boca, dizendo, assim que estou com os teus lábios, desapareceu a tua culpa, e teu pecado será perdoado. Ou seja, assim como Pedro vai dizer assim, Senhor, eu sou o pecador, afaste-me que eu sou o pecador. Também Isaías vai lembrar, também eu sou o pecador, mas o Senhor vem e nos purifica de toda a culpa. E quando a vossa dizia, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde, aqui estou, envia-me. A mesma coisa acontece com Pedro, não tenhas medo, tu serás pescador de homens. Aqui no Evangelho, justamente aparece com muita clareza para nós, meus irmãos e irmãs, como uma experiência com o Cristo, quem manda a gente lançar as redes, e é obedecido e vê os sinais, Pedro sente o seu chamado. E eu falei de você, pescador de homens, e ele vai responder com atitudes. No caso de Isaías, justamente diante da visão da vida eterna, justamente o Senhor é o que o chama, purifica seus lábios, e responde, aqui estou, envia-me. São duas leituras que nos falam dessa importância da experiência com Deus, do chamado vocacional. O chamado vocacional, que é para todos os cristãos, para os batizados, para os religiosos, para as religiosas, para as novas comunidades, para os padres, para os leigos e leigas, enfim, para todos. Somos chamados a essa experiência com o Senhor, que transforma nossas vidas. E dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a anunciar aquela verdade, que é Jesus Cristo. E nesse sentido, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, nós continuamos a ler a carta de São Paulo aos Coríntios, tem a parte mais breve, a parte mais longa, ou seja, vai lembrar a ele, aquele que experimentou a conversão, porque a mente da máscara, no entanto, ele vive numa comunidade, e ele fala, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei, que recebestes, e no qual estáis firmes, por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Então, Paulo é muito claro, justamente, que ele quer reforçar, na comunidade de Corinto, aquilo que ele pregou, a anunciar o evangelho, e chamar e formar a comunidade. E aí, eu transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido. Aquilo que eu recebi. É muito importante essa transmissão da fé. Os catequistas, os sacerdotes, enfim, os pais transmitem a fé aos seus filhos, aos seus fiéis, aos seus catequizandos. Ou seja, aquele que eu recebi, eu transmito. De tal maneira que, não só teoricamente, mas a experiência com Deus, na nossa vida. É isso que Paulo deixou muito claro. Aquilo que eu recebi, eu transmito essa transmissão da fé. E continua. O que ele transmite? Que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as escrituras, que foi sepultado, e ressuscitou o terceiro dia. Segundo as escrituras, Apareceu a Cefas, depois aos doze. Mais tarde, mais de quinhentos irmãos de uma vez. Desses, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu Tiago, depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. E por último, apareceu também a mim, como um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Portanto, ele fala justamente que ele transmite aquilo que ele recebeu. Porém, ele também teve encontro pessoal com o Senhor. Transmite como o Senhor morreu, ressuscitou e apareceu aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ele numera. Mas depois apareceu também a mim, diz Paulo. Também eu encontrei. Esse encontro pessoal com o Senhor. Não com uma ideia, não com um texto, mas com aquele que o Deus vivo, presente no meio de nós, Jesus Cristo nosso Senhor, que foi quem Pedro encontrou também, lá junto à barca, que dá a pescaria, que o chamou para segui-lo, para ser realmente apóstolo, pescador de homens. E aí, ele fala, e eu nem mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja, ele foi perseguidor, tem consciência do seu erro. Mas sua graça comigo não foi estéreo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. A prova é que tenho trabalhado, mais do que outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso que crestes. Ou seja, fiz uma experiência do Senhor, e tenho trabalhado, tenho anunciado o Evangelho a todas as pessoas. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma palavra muito rica desse final de semana. Em Isaías fala da experiência com Deus, que purifica seus lábios de pecador, e eu envia, e ele responde, que responde, aqui estou. O Evangelho, Jesus que prega, que leva para uma pescaria milagrosa, que depois de ver que profissionalmente não tinha nada, tem uma pesca abundante, lembrando que assim, quanto mais se obedece ao voto do Senhor, mais a evangelização acontece, e Pedro se vê que é um pecador, também se prostre de um Senhor, e ele é convidado a ser pescador de homens. E ao mesmo tempo, Paulo que vai dizer, que ele transmite que recebeu, toda a experiência com Cristo ressuscitado, que ele mesmo também recebeu, que ele mesmo encontrou-se, e por isso mesmo, incansavelmente, transmite o Evangelho, a palavra de Deus, aos irmãos e irmãs. Cabe, nós fazemos algumas perguntas para nós mesmos, como é que nós o encontramos? Como é que nós encontramos a Jesus Cristo vivo? Nós temos trabalhado incansávelmente pela pregação do Evangelho, temos anunciado essa boa notícia para as pessoas, consequência desse encontro com o Senhor. Escutemos com atenção a palavra de Deus, deste final de semana, meus irmãos e irmãs, participemos da missa dominical, e pensamos o dom do Espírito Santo, como diz Paulo, o Espírito de Deus que faz isso, para que nós possamos responder generosamente, que esse encontro com o Senhor nos faz cada vez mais apóstolos animados, para anunciar a todos a boa notícia, a boa nova, a salvação, a tantas pessoas que o necessitam cada vez mais. Realmente, o grande segredo da igreja é esse encontro com a pessoa, com Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa vida e nossa luz, como aparece nesses textos desse final de semana. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.